Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar 4 situações onde ele lutou na MMA, usou o jiu-jitsu para vencer a luta Muitas vezes ele estava em uma posição apertada, em uma situação ruim e usou o jiu-jitsu para vencer a luta, beleza? Então, conferirá na sequência Lembrando pessoal, essa é a segunda parte, eu fiz o primeiro vídeo, está nesse card aqui, vai lá, certo? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre mais 4 situações, vamos lá A primeira é entre o Rodrigo Minotauro vs o Micro Crocop, o Pride GP, certo? Foi uma luta bastante movimentada, tipo, o Crocop da luta em pé, mais forte na luta em pé, o Minotauro também Mas quem conhece o Minotauro sabe que o jiu-jitsu é o carro forte, ela foi agarrada, ela foi no chão E nos primeiros momentos da luta, o Minotauro levou um desacerto no Micro Crocop E levou até vários, que é tipo, o forte daquele cara, daquele lutador, era o chutes alto, né? E ele castigou o Minotauro por chutes alto Mas, no decorrer momento da luta, o Minotauro conseguiu entrar numa baiana, derrubou o Micro Crocop E dali ele conseguiu ir para a montada, certo? Conseguiu ir para a montada Numa tentativa de sair, o Crocop acabou deixando o braço e o Minotauro pegou num armlock invertido Pegou muito justo e ganhou essa luta Então, pô, ali ele foi salvo realmente pelo jiu-jitsu Porque na luta em pé ele estava levando um gol muito duro E se a luta acabasse daquele jeito, ele ia perdendo os pontos ou ia sair na corteada Então, ele usou o jiu-jitsu para se salvar e vencer a luta Beleza? Vamos para o próximo Pessoal, o próximo é o Frank Mir contra o Brock Lesnar, certo? Aconteceu no UFC essa luta Cara, foi um luta bastante movimentado também O Brock Lesnar deu vários golpes duros em pé no Frank Mir, certo? Até eram os knockdowns Que realmente, se acabasse a linha a luta Ele ia ou ser na corteada perdendo os pontos Mas, num certo momento Que o Frank Mir estava por baixo e o Brock Lesnar estava no guarda e pau batendo O Frank Mir conseguiu encaixar no leglock E finalizou o Brock Lesnar Então, pô, usou o jiu-jitsu para se salvar Porque ou ele ia perder os pontos Ou ia ser na corteada pelo Brock Lesnar Mas ele conseguiu usar o jiu-jitsu Com esse leglock, com a chave de joelho Conseguiu finalizar a luta e venceu Tá bom? Vamos para o próximo Pessoal, a próxima é o Nate Diaz contra o Conor McGregor Foi a primeira luta entre eles dois Cara, assim Nessa situação, o Nate Diaz, tipo, a luta estava por pau a pau Ambos estavam batendo muito forte em pé na trocação Qualquer um dos dois podia ser na corteada a qualquer hora Mas, num certo momento O Nate Diaz, tipo, uma sequência boa no McGregor O que fez ele querer levar a luta no chão Com o Nate Diaz Entrou numa baiana Derrubou o Nate Diaz Mas o Nate Diaz conseguiu raspar, inverter Ficou nos 100kg Dali ele conseguiu ir para a montada do McGregor Começou a bater O McGregor virou de costas E ele encaixou o Mata Leão Então, ali, ele usou o jiu-jitsu para... Assim, a luta poderia ser vencida nos pontos pelo Nate Diaz Mas, pô, ele usou o jiu-jitsu para se salvar Então, ele tá no movimento ali apertado Foi derrubado pelo McGregor Então, conseguiu inverter e finalizou o McGregor no Mata Leão E venceu a luta, tá bom? Vamos para o próximo Pessoal, essa próxima luta foi entre o Gilbert Durinho, né? O Durinho Alex, Calvão e Oliveira, certo? Cara, essa luta foi barriga para uma movimentada Se não me engano, o Durinho lutava contra o cara Ele se machucou e o Calvão entrou Para substituir essa luta Cara, e na luta em pé O Durinho levou duros golpes, certo? Levou alguns knockdowns Mas, eu sei que, tipo, nos primeiros dois rounds O Calvão venceu Tava vencendo os pontos Porque pontuou mais na luta em pé Aí, certo? No terceiro round O Durinho conseguiu Levar a luta para o chão, né? Derrubar o Calvão E, dali, se não me engano Falta 40 segundos para acabar o terceiro round E acabar a luta O Durinho conseguiu encaixar um armlock E finalizou o Calvão Então, ali, realmente O Jiu Jitsu salvou ele Porque ele é perder na luta por pontos E usou o Jiu Jitsu para vencer Tá bom, pessoal? Até o mais novo vídeo de hoje Um diazinho aí A continuação do outro vídeo Igual eu falei no começo do vídeo Tá bom? Se não está gostado Lembrando Não se esquece Se inscreve no canal Ativar o sininho É muito importante Também deixa o like É muito importante Deixar o like Fortalece muito o canal, pessoal E também Todas as minhas redes sociais Estão aqui, ó Instagram, Facebook Só me seguir lá Tá bom? Também todos os patrocinadores Que me ajudam aqui no canal Que aparecem durante o vídeo O link está aqui na descrição Segue eles Segue o plano do trabalho deles Seguindo eles Vocês estão me ajudando Porque eles sempre me ajudam Nos treinos e competições Aqui no dia a dia Tá bom? Então, tamo junto Até o próximo vídeo Prus